É que hoje nóis tá pesado, mandando aquela visão Paz novinha que é tarada e que estão aqui de plantão R7 tá no baile, vai fazer uma avaliação E elas vão vir dançando, só ganhando pontuação Se tira um fica pelada, se tira dois passa a mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela paga um babão Se tira um fica pelada, se tira dois passa a mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela paga um babão Se tira sete pra cima, ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode com os irmãos É que hoje nóis tá pesado, mandando aquela visão Pra as novinha que é tarada e que estão aqui de plantão R7 tá no baile, vai fazer uma avaliação E elas vão vir dançando, só ganhando pontuação Se tira um fica pelada, se tira dois passa a mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela paga um babão Se tira sete pra cima, ela fode com os irmãos Se tira um fica pelada, se tira dois passa a mão Tira o três que canavara, quatro a bunda vai no chão Cinco ela ganha beijinho, seis ela paga um babão Se tira sete pra cima, ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode de montão Ela fode, 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 ela fode com os irmãos Ela fode, 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 ela fode com os irmãos Ela fode, 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 f